Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dark Soul na área, trazendo um vídeo insano pra vocês Hoje a gente vai tá realizando o sonho de um inscrito humilde aqui do canal Ele me pediu pra mim comprar esse airdrop de 99 centavos, que vem 300 diamante, o pet e a skin E galera, eu vou tá gastando aí um gift card de 100 reais na conta dele, tudo em diamante Não vai dar muito diamante pessoal, mas é de coração, a Garena tirou o bônus de recarga Quem quiser me ajudar, vai lá no Twitter, Instagram e Facebook da Garena e floda lá Nota Dark Soul, Nota Dark Soul e traz o bônus de recarga Bônus de recarga, eu vou tá zerando a loja misteriosa, vou comprar um personagem pra ele E galera, olha só, ele não tem quase nada de skin aí, vou mostrar aqui pra vocês também Pass de Elite ele também não tem, a gente vai comprar o passe E galera, só vou lá fazer recarga de diamante e já volto Também tem uma meta aí, se a gente estourar uma meta de sonho de 15 mil likes nesse vídeo Eu vou tá escolhendo aí o comentário que tiver mais like Pra mim tá realizando o sonho e gastar um gift card de 100 reais Já volto aí, fica comigo até o final do vídeo Salve galera aí do canal Dark Soul mano Esse cara é muito humilde velho Compartilha, deixa o like aí que sempre vai chegar a sua vez Acredite mano, deixa o seu like Se inscreva no canal Vai compartilhando, quanta vez mais que vai compartilhando para os outros Mais chance você tem Mano, esse cara é muito humilde velho Muito obrigado Dark, que o seu canal vai crescendo cada vez mais Eu gastei o gift card de 100 reais tudo em diamante Agora já vou vir aqui rapidão pessoal Comprar esse airdrop que ele pediu E pessoal, eu juro pra vocês que ele não sabe Que eu vou gastar esse gift card de 100 reais na conta dele Espero que ele goste E galera, já esmaga o dedo no like Compartilha esse vídeo pra geral Pra vocês me ajudar demais E vamos estourar essa meta aí de 15 mil likes nesse vídeo Pra trazer o próximo ganhador, beleza? Lembrando aí, quem não for inscrito Se inscreve e ativa o sino de notificações Então já compramos aqui ó Eita doidão, o airdrop Já vamos abrir aqui mano Aff mano, já vem o petzão furioso Aí doideira mano Muito top mano, muito top mesmo Já vamos pegar o pet Pegar ele de cara aqui mano Cadê, 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 cadê o petzão Topzera aqui Beleza, ele tem skin Skin furiosa Oxe doidão Dourado Vamos vir aqui ó Recarga acumulativa Coletar o máximo aqui É o stick de diamante Vamos zerar a loja misteriosa Comprar o passe de elite pra ele Que ele tá com 111 emblema, beleza? Galera, já vai esmagando o dedo no like Ajuda a compartilhar pra geral Vamos deixar essa conta super gemada E vou deixar meu Instagram aí Na descrição do vídeo, beleza? Já vamos de cara aqui comprar O passe de elite É nóis que voa, bruxão Já tamo com o passe aí Eita doidão Deixar essa conta super gemada mano Bora lá, bora lá Esse vídeo aqui pessoal Não vai ser muito longo Eu espero que ele seja o mais breve possível Então, por isso Assiste até o final Não me deixa sozinho Conferir sempre se tá gravando Galera, deu mais de 3 mil diamantes É muito diamante Deu 3.300, 3.400 Pacote cachorro do mal aí Ó, pegamos todos os tickets Pacote cachorro do mal Por 299 diamantes Quando ele ver galera A conta dele Ele vai ficar loucão mano Acho que ele vai até chorar mano É muita skin que vai dar Pra comprar na loja misteriosa E lembrando pessoal Amanhã eu vou tá fazendo mais um vídeo aí Jamando a conta de um inscrito humilde do canal Compramos aí o pacote Caçador das sombras Pacote senhor estranho Águia branca Agora o emote A gente comigo Vamos comprar a mochila Maldição da aranha Insana demais O petzinho do robô A skin do pet panda também Eita mano 80% de desconto É muito bom Aqui na loja misteriosa Dá pra comprar muita skin insana A gente vai zerar ela hoje mano Ele vai ficar fazendo Caraca mano Ele vai olhar a conta dele E vai ficar doido E galera Se vocês gostam de vídeo assim E realmente acham vídeo bacana E quem for humilde Esmaga o dedo no like Pra fortalecer pessoal Porque realmente Eu não ganho assim O dinheiro assim do nada Eu realmente trabalho Pra ganhar o dinheiro E gastar aqui no No Free Fire E fazer conteúdo pra vocês Beleza gente Quero agradecer todos aí Que me mandaram As contas de vocês aí Aliás me mandaram e-mail Pra emprestar a conta de vocês aí Conta gemada Pra me trazer vídeo Pro canal Aí vamos pegar Todos os tickets de novo Vamos comprar o pacote Do chefe da máfia Por 299 diamante Mano do céu Eita o cara Chamou ele bem na hora Então galera Quem tiver uma conta gemada E quiser vender Ou quiser me emprestar Pra não fazer vídeo Aqui pro canal Me manda aí No meu e-mail Beleza Mano do céu Doidão Raiato por 99 diamante Já vai ter o raiato Pacote skatista Doidão Agora eu não sei Qual que eu compro aqui Mano Vou comprar esse aqui Também Que é topzera Agora eu vou comprar Essa mochilinha Sobrou apenas 76 diamante A gente já vai ver O que nós vamos fazer Com esses 76 diamante Não dá pra comprar A skin principal Mas tá topzera Demais galera Já vamos vir aqui Coleção Vamos vir aqui Mochila Olha só mano Essa mochila tá furiosa Vamos equipar aqui E galera Esmaga o dedo no like Compartilha pra geral Pessoal Ele tem algumas skins Aqui já Alguns emotes Mano Eu acho que ele já Gastou diamante Alguma vez na conta dele Mas não tem problema Pessoal Eu espero que ele goste A gente tá realizando O sonho dele Eu acho que ele não Gastou muito diamante Eita doidão Seis pacotes já deu aqui Mais alguma coisa Aqui também mano Eita Águia branca Já vamos abrir Esses pacotes aí galera E pessoal Já esmaga o dedo no like Vamos lá Será que a gente Pega essa meta De 15 mil likes Será que todo mundo Que estiver assistindo É humilde aí Pra deixar o like mano Eita Eu fico muito feliz pessoal Quando a gente bate A meta de like aí E obrigado a todos Que tão me mandando e-mail Pra emprestar a conta Gemada aí Pra mim fazer vídeo Aqui pro canal galera Muito obrigado mesmo Aí pacote chefe da mafia Abrimos seis pacotes aí A conta tá ficando Insana mano Insana demais mesmo Eita doidão Agora já vamos olhar O que eu passe mano Ah Antes disso galera Vamos jogar aqui No sorte royale Não Tem mais uma coleta Que dá pra fazer mano Lembrando aí Amanhã Ah Olha só galera Vou fazer um teste aqui Com 25 diamantes Será que eu pego Pet Poring Será que eu pego É muito difícil Mas vamos testar aí mano Eu vou desenhar Só a boquinha dele aqui Tentar desenhar Só a boquinha dele Pra ver se vem O Pet Poring Ah não Seria muito fácil Vamos mais uma É que com o dedo É difícil mano Não Então vamos mais outra Não tem problema Gastar esses últimos diamantes aí Eita Deu só alguma coisinha aqui Não dá pra pegar nada Mas não tem problema galera Já gastamos diamante Agora a gente vai vir aqui No sorte royale Gastar os tickets Conferir se tá gravando Eita A gente tem aqui Quantos 20 tickets aqui Do arma royale Será que a gente pega A nova P90 Mano Ela é insana Insana Vamos lá Sorte 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 P90 Eita Achei que era mano Já deu duas skins ali Vamos lá de novo P90 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 Vem 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 Doidão Eita doidão Achei que era Mas ela é temporária E galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos aí no canal Quem estiver gostando mesmo Deixa o dedo Estouro dando like Ah tem que vir aqui Mais alguma coisa Eventos de recarga Beleza Caixa de arma Vamos abrir Vamos trocar isso aqui Para um emote Eita mano Já estou até atrasado Tem que ser o mais breve Possível hoje Agora vamos vir Ouro Royale Eu acho que ele já foi pego Essa skin Ah não Não foi pego Mas hoje a gente pega Aí galera Vamos usar esses 10 tickets A gente só precisa de um projeto Vem projeto A gente pega essa skin insana Projeto 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 Vem doidão Vai 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 Projeto 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 Mano Vamos usar esses tickets Aqui que não pegou A skin principal E vamos tentar pegar ela Beleza Bora 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 Eita doidão Vamos usar o restante De ticket aqui Galera Já esmaga o dedo O like aí Quem não for inscrito Se inscreve E ajuda a compartilhar Esse vídeo aí Pra geral Mano Foi um pouquinho Mais difícil Nessa conta aqui Pessoal Da gente conseguir pegar Lembrando aí Que na Em algumas outras contas Eu já consegui Mano Eita Vamos vir aqui na troca Vamos ver se a gente Troca alguns estilhaços aí Já fizemos um dinheirinho Aí pra jogar lá No diamante Royale Aqui dá pra comprar Mais uns Ticket 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí galera 7 tickets Vamos jogar lá Será que com esse 7 aí Vem skin agora mano Podia vir aí Até um cubo mágico Aí ia ficar faceiro demais Beleza pessoal Sem problema Vem algumas Vem algumas skins Insana Agora vamos jogar aqui mano Vamos jogar Vem skin Eita mano O look tá alto Eu acho que ele não tá Com muita sorte aí Pra ganhar no No sorte Royale Mas tá bom Quem já ganhou Quem já ganhou umas skins aí mano Já fica faceiro Eita Deixei ele com o look Mais alto de todos mano Agora vamos coletar aqui O passe de elite galera Pessoal Se vocês estão gostando do vídeo Esmaga o dedo no like Compartilha Pra geral Comenta aí galera Qual é o tipo de conteúdo Que vocês gostam Aqui do canal Se é mais Gastando diamante Abrindo caixas Coleção de pacote Quem tiver conta rara Me manda também Beleza lá no e-mail E galera Vamos conferir aqui A última vez Todas as skins Que a gente pegou mano Só skin insana Doidão Topzera demais Jaqueta aqui Furiosa também Até jaqueta rosa A gente pegou Eita mano Espero que o brother Goste aí galera Eu não tenho dinheiro Pra fazer isso aí Com todo mundo agora Mas aos poucos aí Eu vou sorteando vocês Beleza? Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau